Pessoal, olha que túnel gigante. Quem nunca viu, tá vendo agora comigo, olha isso. Sabe o que eu pergunto, pessoal? Como que o homem fez isso? Porque é uma construção muito difícil, né? Olha isso. Olha, pessoal, o túnel aí, tá? Vamos ver o túnel agora. Vamos ver comigo o tempo desse túnel aí. Eu ia ter que comer também um chocolatinho. Esse túnel, pessoal, é enorme. Agora não vai acabar nunca, olha isso. Todo mundo descendo pra serra. Olha aí, ó. Pessoal, olha que túnel gigante. Quem nunca viu, tá vendo agora comigo, olha isso. Sabe o que eu pergunto, pessoal? Como que o homem fez isso? Porque é uma construção muito difícil, né? Olha isso. Pessoal, olha o tanto o tamanho desse túnel. E eu só vou parar de filmar quando parar mesmo o túnel. Vocês vão ver aqui como que é. Vamos sair agora. Olha essa vista da serra. Olha isso. Olha pra lateral. E vamos entrar agora em outro túnel, ó. É isso que eu falo. Como que o homem tem essa capacidade, né? De fazer isso. Porque assim, é muito... É... Eu vejo assim, é muito... Uma obra muito difícil, né? E os ouvidos, pessoal. Os tímpanos já tá... O meu tá fechadinho. Pessoal, você viu o silêncio que é? Olha isso. Tem muita... Muita gente, pessoal, que trabalha em São Paulo e mora em Santos. Então, eles ficam vindo de final de semana pra cá, né? Ou todo dia, faz um bate e volta. Mas uma grande parte trabalha e mora em São Paulo, em kitnets. E finais de semana vem pra cidade, que é Santos, tá? Então... Geralmente isso acontece. Ó, vamos sair desse túnel e já entrar em outro túnel, pessoal. Olha isso. É legal, né? Mostrar isso pra vocês. Pra vocês verem como que... Que é aqui, ó. Olha a estrutura, pessoal. Olha essa estrutura. Olha isso. Túnel e três, hein? Tá vendo, pessoal? Olha isso. Saindo do túnel, pessoal. E agora... Vamos meia hora de chegada em Santos. Tá vendo? Agora eu vou parar aqui pra vocês e mostrar a serra já já. Agora a gente vai ver o mar, né? Mas dá uma olhadinha. Olha essa vista. Tô em cima da ponte, né? Olha isso. Tá vendo? Tô em cima da ponte. Olha aqui, esse verde. Que lindo. Tá vendo? E olha esse lado de cá, os caminhões do outro lado da ponte. Olha isso aqui, pessoal. Os caminhões passando em cima da ponte. Olha a altura que nós estamos. Tá vendo? Olha a altura que nós estamos. Não é fantástico uma obra dessa? Olha isso. Pessoal, chegamos em Santos. Isso daqui, 12 minutinhos eu tô no hotel. Então aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês a cidade. Aqui é o canal, tá? Olha os meninos pra escola. Aqui é uma região central, né? Tô passando daqui agora. Passei por uma parte do porto, tá? Semana que vem a outra eu tô aqui de volta. Que eu vou pegar aqui o cruzeiro, né? M.S.C. Aí o Edinho e a minha mãe dá um Rolex de cruzeiro aqui. Vou filmar tudo pra vocês, né? E aqui já é, né? A região... Daqui 10 minutinhos eu tô chegando no hotel, tá? Pessoal, deixa eu mostrar o quarto pra vocês. Porém, tá um pouquinho bagunçado pro Joaquim, ele subiu na cama, já pulou e tal. Tô no novo hotel aqui em Santos, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Já comeram. Aí no quarto tem essa mesinha, né? Olha eu aqui. Aí aqui, gente. Olha lá, tomando a vinha, ó. Vou aproveitar e mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Tomando a vinha dele. Aí vem dar um beijinho, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Aí eu peguei a água. A água que eu peguei, o Open Drink, né? O Welcome Drink, perdão. Aí aqui, gente. É o guarda-roupa, né? Então a gente guarda as coisas aqui. E aqui a mala. Pendura algumas coisas aqui, tá vendo? Ó. Então, só pra vocês verem. Guarda-roupa aqui novinho, né? Ó. A porta de entrada, ar-condicionado. É... Vou falar pra vocês se vai valer a pena ou não, né? Aí aqui o banheiro. Ele tem esse vidro que fecha pra te dar privacidade. Aí aqui é a parte da pia do banheiro, que vocês estão vendo aí. E aqui o banheiro, tá? O banheiro. Ó lá. O chuveiro e tal. E aí tem essa vazão de vidro que você vê do outro lado. E pode fechar com essa porta aqui, ó. Tá? Você baixa aqui e tampa. Tem maior privacidade. Eles deram essa caminha pra eles dormirem, né? Pro Límpio Joquinha. O tapetinho eu que trouxe. Eles deram dois tapetinhos. Trouxeram a aguinha deles, mas eu me trouxe. Esses dois que eu ganhei do Mercury. O quarto tem a TV. A minha parte de trabalhar aqui. A fézinha. Essa outra caminha aqui, com as coisinhas do Límpio Joca. E duas camas de solteiro que eu pedi, né? E aí você vê do outro lado o banheiro também. Eu achei muito caro pelo que eles oferecem, tá? A diária, mais ou menos, é mil reais. Eu usei os pontos do Mercury, né? Do Acor. Eu usei os pontos Acor. Mas eu achei muito caro. E aqui, ó. Só pra vocês poderem ver. Como aqui é a noite. Eu achei muito caro a diária pelo quarto que eles estão oferecendo. Tentaram me dar o upgrade, mas o upgrade pelo mesmo tamanho, né? Os quartos tem 25 metros. Eu achei muito caro a diária. Se fosse pagar em dinheiro, não valeria a pena. Como eu usei em pontos, eu não ligo muito pra isso quando é pontos, tá? Mas de todos que eu já fiquei desse nível de hotel, esse aqui é o pior que eu já vi em termos de qualidade, serviço, atendimento. Eu achei esse um pouco mais fraco em tudo, tá? Por enquanto, esse hotel, novo hotel aqui de Santos, ele vem perdendo perante aos demais novos hotéis. Por exemplo, o novo hotel de Miami, você paga, por exemplo, mil e quinhentos, mil e seiscentos reais a diária. Mas vale super a pena. O quarto é maravilhoso. Tanto que eu tô indo pra lá agora de novo em maio, vou ficar no novo hotel lá em Miami. É um luxo só de hotel. Então, pagar uma diária cara dessa pra um hotel desse nível, eu acho que esse nível aqui é o Ibis, né? Então, esse tipo de quarto aqui seria o Ibis, né? Se você olhar aqui, ó, tem tanta beleza. O piso tá subindo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá descascado, ó, sujo, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó, pra vocês verem como que tá a qualidade do serviço que eles prestam, né? Então, assim, a toalha também, ó, achei uma toalha suja, né? Sei que eu nem... Aqui, ó. Tá vendo? Manchadinha. Essa aqui também, ó. Ó, tá vendo? Parece que é de tempos, ó. Né? Então, o nível que foi cobrado de pontos pra você hospedar aqui, eu achei que seria melhor a hospedagem. Não foi, tá? Então, quando é coisa boa, eu falo. Vocês sabem disso. Quando é coisa mais legal, eu falo também. Então, de atimão, se você falar assim, ah, você vai voltar a se hospedar aqui? Não. Nesse hotel aqui, eu não volto de novo pra se hospedar por essa quantidade de pontos, tá? Eu voltaria se fosse muito barato pra poder passar um final de semana. Por exemplo, sexta pra sábado, sábado pra domingo. Eu tô aqui de quinta pra sexta, sexta pra sábado e sábado pra domingo. São três noites, tá? E tá eu e o Joaquinha, então, e o Lipinho, né? Então, acaba tendo o quarto sendo menor ainda. Ainda mais com pets, o quarto tem que ser um pouquinho melhor e maior pra eles poderem brincar, correr um pouquinho, né? No quarto e tudo mais. Mas, de atemão, eu cheguei aqui no Hotel Acor, novo hotel, através de pontos milhas. Já expliquei pra vocês como que funciona. Eu vim aqui, usei o combustível no carro, através dos pontos, pronto, fidelidade, esfera e também Smiles, tá? E o hotel com pontos e milhas da Acor, café da manhã também com pontos Acor. Ou seja, tudo pago, tudo em cruze, com pontos e milhas, sem pagar um real. Ou seja, custo zero, viagem 100% top. Logicamente que hospedagens paguei com dinheiro, né? Não tem como escapar. Então, hospedagem eu paguei com Conecticar Porto Seguro. Tirando isso, zero custo, hotel, combustível e café da manhã tudo pago, tá certo? Mas, de antemão, eu queria, na verdade, mais é mostrar pra vocês essa viagem, tá? Então, como eu consegui já mostrar pra vocês aqui, eu pedi de vocês, tá? Lá no hotel eu filmo pra vocês e faço outro vídeo. Então, Leandro via nas ruas, concluído com sucesso. O que vocês acharam desse túnel? Vocês viram o tamanho do túnel? Que loucura, né? Agora, aqui, pessoal, tem uma parte muito ruim, assim, que você vê muito morador de rua, triste, né? Animais e tal, é muito sofrido. Mas a parte que eu tô indo já não é mais, tá? Vocês vão ver comigo lá. Aí, ó, o pessoal trabalhando. Aqui já é uma hora e pouquinho, né? Não almocei ainda, vou almoçar chegando lá. Aproximando-se de uma passagem de nível. Ó, tô morrendo de fome também. E não tomei café, não almocei, não tive nenhuma parada. Então, você imagina o meu estômago como que deve estar, né? Com fome e com vontade de tomar um cafezinho, né? Mas é isso, é isso. Quero agradecer vocês de coração. Ó quem tá lá atrás comigo, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Aqui, ó, tirei da caixinha, pôs sentadinho ali, ó lá. Que bonitinho. O Joaquim, ele gosta de cair assim, quietinho, né? Obrigado pelo carinho, pela força de vocês. Fiquem todos com Deus. Leandro Vieira nas ruas. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.